Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje chegou o vídeo que tá todo mundo esperando fazer. Eu sei que vocês estavam ansiosos, eu sei que vocês estavam ansiosas para que eu pudesse analisar os dois últimos teasers que saíram de Stranger Things, que vão ser referentes à quarta temporada. E antes de eu começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Eu tô sendo bem rápida aqui nessa introdução, porque a gente vai ter muita coisa pra ver, tá bom? Então assim, essa análise deu uma trabalheira e você pode me ajudar compartilhando esse vídeo pra todo mundo que você conhece, como eu falei. E também, mais importante, deixando o seu like aqui, tá bom? Não sai desse vídeo sem deixar o seu like. E outra coisa muito importante é você ver o vídeo que saiu ontem, na sexta-feira, às 14 horas, né, o mesmo horário aqui do canal, que foi uma teoria que eu fiz sobre a quarta temporada referente à número 9. Ficou um vídeo super legal, vocês gostaram bastante. E esse vídeo aqui, como eu mencionei no vídeo de ontem, vai complementar ele. Então assim, recomendo muito você assistir o vídeo de ontem, caso não tenha assistido ainda, tá bom? Bom, chega de delongas, vamos começar aqui com o primeiro teaser. Eu tô olhando aqui pra baixo porque o notebook está aqui. E o primeiro teaser que a gente vai assistir é o do HNL, que seria Hawkins National Laboratory, né? Ou seja, o laboratório de Hawkins. Vamos primeiro assistir a esse vídeo junto, que aí todo mundo vê a mesma coisa. Provavelmente não vai estar aparecendo tanto o áudio, tá bom? Porque não queremos tomar copyright, certo? Mas vamos começar assistindo juntos agora. Eu vou tentar fazer alguns comentários por cima, mas não se preocupe que eu vou pausar tudo certinho. Você não vai perder nada, tá bom? E foi. Vamos lá. É bem interessante que a gente tem sete televisores, né? E a primeira coisa que eu contei nesse teaser foi a quantidade de imagens. Vamos lá. Tem uma, que é uma maçaneta, né? Uma ópera tocando de fundo. Duas, né? Dois televisores apareceram. É o quarto lá do arco-íris. Enquanto tem essa ópera magnífica de fundo. E a câmera vai dando um zoom pra frente, né? É um efeito bem legal. Três imagens. Tô aqui vibing com a ópera. Quatro imagens. Cinco imagens, ok? São umas peças de xadrez. Tem um pouco de sangue ali também, né? Que depois a gente vê rapidinho. Mas como eu falei, não se preocupe com isso que a gente vai voltar. Seis imagens. Olha só essas luzes piscando, né? Lembrou o quê? Lembrou o mundo invertido. Alguma coisa aconteceu, né? Sete televisores. Essa bolinha que é uma Magic Ball com o número oito. Oito imagens, né? Uma peça de Lego apareceu nessa última. E nove imagens com dois dados jogados. E é muito interessante que o monitor da direita não ligou. O monitor da direita não ligou. Agora vamos lá analisar parte por parte, imagem por imagem. Bom, antes de mais nada, uma das coisas mais interessantes nesse teaser com certeza foi a descrição do vídeo do YouTube. Numa tradução bem direta, a descrição diz Devido a problemas técnicos, o laboratório de Hawkins vai ser fechado até aviso prévio. Pra você dar um problema técnico assim, né? O que associa na minha cabeça, junto com o sangue que apareceu nesses monitores aqui, que a gente já vai ver com mais detalhes, é que possivelmente aconteceu algum acidente. Aconteceu alguma coisa. Porque na normalidade não tá. Senão o laboratório, em teoria, não estaria fechado. Outra coisa bem interessante, que é bom você manter o foco aqui, é que nesse vídeo eles tinham dado o horário das nove da manhã, como o horário de lançamento do próximo teaser, que a gente também vai analisar aqui, tá bom? A gente não sabe quando vai sair um terceiro teaser. Mas uma coisa interessante é que eles escolheram esse horário das nove da manhã, certo? É isso que é pra vocês lembrarem, porque vai ser importante na análise aqui. O primeiro televisor, a gente tem uma maçaneta, certo? E é muito importante a gente notar os detalhes dessa maçaneta, porque a gente consegue ver um trinco aqui em cima, e ainda por cima, um outro tipo de trinco aqui embaixo, que eu imagino que seja aquelas fechaduras, sabe? Que parece aquelas de cofre, sabe? Que você só roda assim pro lado pra trancar. É umas maçanetas bem antigas, inclusive. Mas é importante notar que essa maçaneta aqui é cumpridona, o que é bem diferente de algumas das portas do laboratório de Hawkins, pelo menos algumas que mostraram na primeira temporada pra gente. Por exemplo, você se lembra daquela cena que a Terry Ives invade o laboratório? Que é contado lá na segunda temporada? Se você reparar bem, a maçaneta do Rainbow Room é redonda. Então, assim, eu posso dizer com certeza que o lugar que a Terry Ives invadiu, pelo menos aquele cômodo, né? Não tô falando do laboratório em si, mas sim do cômodo, não é o mesmo que aparece nesse teaser, justamente pela diferença de maçanetas. Olha, vai tá aparecendo aí pra vocês uma comparação da maçaneta do teaser e da maçaneta ali do Rainbow Room. Também se a gente avaliar outras maçanetas que tem ali no corredor do laboratório, né? Pelo menos naquela área específica do laboratório. As maçanetas também são diferentes, são umas que você precisa pressionar uma certa força pra ela poder abrir. O que me leva a crer, só vendo a imagem dessa maçaneta, que possivelmente as filmagens dessa câmera, que a gente vai ver um pouco mais detalhadamente no próximo teaser, são em um lugar diferente do laboratório de Hawkins. Não é, por exemplo, o lugar onde eles fazem os experimentos, sabe? Onde os cobaias são testados. Porque se fosse esse lugar, teria tudo as maçanetas redondinhas, ou então essa de pressionar que eu falei. Então, por conta da maçaneta ser diferente, eu deduzo que talvez seja um lugar diferente do laboratório de Hawkins. Eu acho que é o mesmo laboratório e tudo mais. Mas, por enquanto, mencionando essa parte da maçaneta, é isso que eu observei. Inclusive, a gente consegue confirmar que não se trata do mesmo quarto arco-íris que a Terry Ives invade. Na segunda, quarta e sexta imagens que vai aparecendo aqui nesses televisorzinhos. Eu vou deixar eles todos juntos aqui na tela, porque como você pode perceber, elas são imagens do mesmo ambiente, certo? A gente consegue ver que é o mesmo ambiente por conta da decoração em volta, por conta desses arco-íris que estão pintados aí. Só tá cada um no enquadramento diferente, mas são o mesmo lugar. E se você lembrar bem, esse quarto que a Terry Ives invade é super pequenininho, é totalmente branco, não tem pintura nenhuma, nem na parede, nem no chão, não tem nada. Então, definitivamente, não é o mesmo Rainbow Room. É um quarto arco-íris diferente. Na terceira imagem que aparece nesse teaser, a gente vê um tipo de uma mesa que tem umas manchas de sangue ali, enquanto tem uma porta levemente entreaberta de fundo. Uma coisa interessante que eu achei é que a câmera, ela não parece ter simplesmente caído. Porque se ela tivesse caído, ela estaria meio que, sabe, de qualquer jeito. Talvez nem daria pra ver a porta, se tivesse uma câmera caída nesse ambiente. Esses televisores são filmagens, certo? Ou seja, tem câmeras que pegou todas essas imagens aqui dos televisores. O que eu acho que aconteceu nessa foto, justamente por ela estar meio inclinada, assim, tá vendo? Parece que a câmera foi inclinada propositalmente pra baixo, pra mim. Não parece que ela sofreu uma queda, por exemplo. Ou seja, seja lá o que aconteceu nesse quarto, alguém não queria que vissem. Não queria que tivesse documentado em vídeo. O que pra mim faz pleno sentido, porque se você vai fazer alguma coisa ilegal nesse nível, você não quer que ninguém tenha acesso. Principalmente se foi uma coisa, tipo, chacina, algo que matou as pessoas. Porque pode ser uma possibilidade devido à quantidade de sangue aqui. Outra coisa interessante que, inclusive, quando eu tava vendo, eu falei Nossa, eu definitivamente estou vendo muito documentário de serial killer pra anotar um bagulho desses. Vocês tão vendo como tem uma mancha de sangue um pouco mais espalhada ali na extremidade da mesa, ó? Nessa região aqui, que eu tô dando zoom pra vocês, é uma área mais esmagada. Só que pra você esmagar o sangue nessa parte, significaria, ao meu ver, que teve uma cabeça que tava encostada ali. Ou seja, de certa forma, parece que tinha uma cabeça encostada ali e o sangue acabou vazando pra baixo. Por que que eu tô falando isso? Porque, ao que tudo me indica, a pessoa foi morta bem aonde tava essa mancha enorme aqui de sangue que tá mais espalhada ou então gravemente ferida, né? Ela foi machucada nessa parte aqui específica. Além do fato dessa mesa ser muito semelhante à mesa que os cobaias sempre ficam interagindo em Stranger Things. A gente já viu algumas cenas da Eleven em umas mesas semelhantes a isso. O que me leva a crer que não necessariamente essa filmagem específica seja do Rainbow Room. Pode ser, sim, de um dos quartos que os cobaias ficam constantemente sendo testados, né? Temos muitas câmeras de segurança no laboratório de Hawkins. E essa imagem aqui de todas essas câmeras, na realidade, é a central de controle do laboratório. E a gente já viu essa central de controle, inclusive, quando o Hopper foi lá no laboratório perguntar sobre o Will e tudo mais lá na primeira temporada. Na quinta imagem desse teaser, a gente vê nitidamente um tabuleiro de xadrez com um pouco de sangue aqui caindo numa diagonal, tá vendo? É como se tivesse espirrado, não tem tanto sangue aqui. Então, possivelmente, a pessoa que se machucou ou foi morta nesse take está logo à frente da câmera. E, de novo, a câmera está inclinada. O que me remete, novamente, a essa ideia de alguém ter abaixado as câmeras nessa central de comando, né? Por isso, talvez, que a gente esteja vendo essa central. Talvez havia algum membro ali do laboratório que percebeu o que ia acontecer naquela sala e acabou abaixando as câmeras pra que não fosse filmado nada do que aconteceria ali naquela sala. Além da gente ver algumas pecinhas de xadrez aqui, a gente também vê uma pecinha de dominó logo aqui embaixo, bem no cantinho aqui. Então, havia muitos joguinhos nessa mesa, possivelmente. A sétima imagem, eu vi muita gente comentando que, ah, possivelmente, é uma bolinha de sinuca, sabe? Eu vi muita gente achando que isso aqui era uma bolinha de sinuca. Só que, na realidade, gente, isso aqui é uma Magic Ball, que era muito popular nos anos 80, por ser um jogo de achismo. Bom, basicamente, você fazia uma pergunta pra essa bolinha, chacoalhava e ela te dava uma resposta. Geralmente, eram perguntas de sim ou não, tá? Então, é como se fosse um jogo de ler a sorte, basicamente. E eu achei muito interessante, não preciso nem comentar, a grande parte achou isso interessante, que tem logo o número 8 aqui em cima. E você não coloca um item como esse aqui no meio da sala por nada. Isso é uma coisa que eu vou deixar bem claro aqui nessa análise. É que, assim, gente, pensem que quando você vai filmar essas coisas pra uma série, você tem um diretor de fotografia, você tem uma pessoa responsável que precisa enquadrar tudo isso. Então, todos os planos, todos os takes, todas as filmagens, tem uma lógica. Nada é feito por acaso. Então, se eles decidiram apresentar uma Magic Ball com o número 8 aqui certinho, que era da marca, né? Inclusive da Magic Ball. Mas, assim, dentre tantos brinquedos, você escolhe esse, Pode ser que tenha alguma coisa aqui por trás. Eu acredito que tenha. Eu acredito que possa estar ligado à presença do número 8 na quarta temporada, tá bom? E aí eu tive uma teoria super bizarra, que pode associar o início desse massacre, ser feito a partir de uma pergunta do Brenner, que essa bolinha, infelizmente, vai responder como positivo. Tipo, seria uma coisa bem macabra, mas que visualmente ficaria bem interessante pra gente que tá assistindo. E foi isso que veio na minha cabeça quando eu vi esse teaser pela primeira vez. A oitava imagem teve muita gente que não conseguiu identificar aqui de primeira. Eu mesma tive que voltar algumas vezes pra ter certeza. Mas isso aqui é uma pecinha de Lego. Inclusive, quando eu vi essa parte aqui nesse teaser, eu fiquei com a sensação de que eu já tinha visto em algum lugar. E sim, gente, nós todos já vimos essa mesma pecinha na mão da Eleven, quando a Terry Ives invade lá a primeira versão, ou então, sei lá, uma versão diferente desse quarto arco-íris. Olha aí, ó, é a mesma pecinha, só tá com uma cor menos saturada, né, porque é uma filmagem antiga. Mas é o mesmo formato, é o mesmo tipo de brinquedo que tava lá na mão da Eleven em algum momento. Isso pra mim serve pra vincular diretamente os experimentos, né, pra falar, olha, isso aqui é um ambiente que vai tá cheio de experimento mesmo, é isso aí que vai acontecer. E também, é claro, cria um vínculo da Eleven com a número 8, que já fez o favor ali de aparecer, através da Magic Ball com o número 8. E por último, e não menos interessante, né, eu diria que a imagem mais interessante de todas que apareceu foi essa aqui, porque eu fiquei muito fissurada. E novamente, a gente tem uma imagem da câmera meio inclinada, né, então toda aquela coisa que eu mencionei se aplica aqui de novo. Muito sangue no chão, e a gente tem dois dados. Tá vendo esses dadinhos? Gente, se você pegar esse primeiro dado aqui na sua frente, tem um lado com seis pontinhos pretos, certo? Ou seja, totalizando o número 6. E aqui, mais pra frente, a gente tem mais dois. Se a gente somar esses dados, novamente, temos a presença do número 8 nesse teaser. Então, assim, vai anotando a quantidade de número 8 e número 9, gente. É sério, eu tenho a impressão que os Duffer Brothers brincaram muito com numerologia. Isso aqui seria, por exemplo, um Match Cut. Quem viu o vídeo de ontem sabe o que isso significa. E o outro dado também não foge de um Match Cut, já que um dos lados tem 5 e o outro tem 4, que totalizando forma 9. E essas são as 9 imagens que apareceram durante esse teaser. E assim, gente, eu já vou ser muito direta. Quem viu a teoria de ontem sabe o quanto eu acredito na presença da número 9 na quarta temporada. E isso só me deu um gás a mais pra eu pensar que isso vai acontecer. Porque foram muitas jogadas com o número 9. São 9 imagens, o dado tem o número 9. Esse teaser foi divulgado pelos roteiristas com 9 emojis de reloginho. E ainda por cima, na descrição, você tinha o anúncio que o teaser do Brenner iria sair às 9 da manhã, lá no horário deles. Então assim, gente, é muito 9 pra eu ignorar. Eu diria que existem a presença de 4 números aqui, com muita relevância, que seria 9, 11, 8 e 7. Tem essa presença bastante. São 7 televisores. A gente não pode ignorar isso também. Então talvez sejam esses os experimentos que vão ser introduzidos. E eu já vou dizer a minha teoria que eu acho que que aconteceu nesse quarto aqui. Existe um momento na HQ de Into the Fire que o Brenner diz pra um dos médicos ali do laboratório que a Eleven já era forte o suficiente pra eles dedicarem todo o orçamento, o esforço deles, somente nela. Tipo, olha, a gente só vai treinar a Eleven. E aí ele diz com todas as letras que ele pretende, e ele tá mandando inclusive aquele médico à frente dele, eliminar todos os experimentos restantes, do presente e do passado, pra ficar somente com a Eleven e focar só nela. O médico fica chocado, mas ele não consegue matar a número 9, já que ele era o médico particular dela. Ele faz com que a número 9 fuja, mas a gente não sabe o que acontece com os outros experimentos. Bom, talvez essa seja a resposta. Talvez esse seja o dia que o Brenner decidiu matar todos os outros experimentos pra focar apenas na Eleven. Outra coisa que me aponta muito a presença da Nove, que veio a partir desse teaser também, é a utilização dessa ópera de fundo especificamente. Essa ópera, numa tradução direta, significa Nina, a Louca por Amor, que foi feita em 1726. Eu vou ler pra vocês a sinopse dessa ópera específica, e aí eu vou explicar pra vocês o que eu pensei. Nina está apaixonada por Germui, mas seu pai, o Conde Lindoro, favorece outro pretendente. Germui e seu rival lutam um duelo. Nina acredita que Germui foi morto e enlouqueceu, esquecendo aspectos do incidente traumático de uma maneira consistente, com um diagnóstico de amnésia psicogênica. Ou seja, a menina perdeu a memória. Ela só recupera a razão quando Germui reaparece ileso, e seu pai finalmente permite que ele se case com ela. Agora vamos aqui pra letra da música, porque é uma ópera, né, tudo certinho, e eu vou começar a ler ela enquanto vocês vão estar vendo imagens das óperas. Quando o amado retorna, perto de seu amigo cansado, a primavera então renascerá. A grama sempre estará em flor, mas eu assisto. Ai, o amado não retorna. Pássaros, vocês vão cantar muito melhor. Quando a voz terna do amado, você vai pintar seus transportes, seus fogos, porque cabe a ele te ensinar. Mas estou ouvindo. Ai, o amado não canta. Eco que sai cem vezes dos meus arrependimentos, da minha tristeza. Bom, nitidamente dá pra ver aqui que essa ópera tem um teor romântico muito grande, né. O que poderia fazer a gente pensar na Eleven, é claro, seria uma hipótese, né, de talvez algo relacionado a ela achar que o Mike possa ter se ferido gravemente, qualquer coisa assim, é um lado a se interpretar. Só que nesse vídeo eu vou falar do lado que eu interpretei. Eu acredito que se a gente pegar a ideia básica da ópera, é sobre uma moça que achou que a pessoa querida morreu, ou abandonou ela, ou qualquer coisa assim. E aí com isso, essa moça acabou ficando louca, e só recuperou um pouco da sanidade quando esses dois amados se encontraram. No meu conceito, gente, amado é qualquer pessoa que você ama, não necessariamente o seu par romântico. E pra mim, isso se encaixa perfeitamente na história da número 9, que ficou trancada por anos, que acabou também ficando louca justamente pela falta da irmã. Ela diz várias vezes no quadrinho, as duas ficam dizendo, na verdade, que elas são tudo uma da outra, elas se amam muito. Então eu interpretaria elas como amadas uma da outra. A número 9 enlouqueceu, a número 9 teve uma amnésia, e ela até mesmo perdeu os poderes dela temporariamente. Isso tudo é mostrado na HQ Into the Fire, que vai estar aparecendo aqui pra vocês no card em algum lugar, caso você não tenha assistido ainda. Inclusive, na letra, menciona aqui algumas vezes sobre pássaros, sobre, no caso, a pessoa louca ficar ouvindo a voz da pessoa amada, ficar vendo, ficar na expectativa que essa pessoa vai voltar. Elas duas ficam constantemente ouvindo e sonhando uma com a outra. Inclusive, em determinado momento da música, fala sobre arrependimento e tristeza, mas que, de qualquer forma, essa pessoa amada está voltando. Isso também se encaixa bastante na número 9,5, que seria a gêmea que está bem, que está suave, sabe? Que não está muito louca. A 9,5 se arrepende muito profundamente dela ter abandonado a própria irmã, porque ela achou que a irmã iria morrer. Então, assim, foi um grande mal-entendido que separou elas. O que fez a número 9 ficar muito triste. Então, assim, eu acredito muito que essa música também pode se aplicar à história da número 9, apesar de eu reconhecer que ela, sim, tem um teor romântico. Daria pra você fazer uma teoria, por exemplo, que envolvesse o Mike e a Eleven? Talvez, daria super. Mas, como eu estou acreditando mais aqui na teoria da número 9, eu vou ficar com essa parte que remete a ela, tá bom? Uma das coisas que associa com a música também é que a número 9 acha que a irmã dela abandonou ela porque foi uma mentira que o Brenner contou, que seria o pai aqui da menina da música, né? Da tal de Nina, da ópera. O pai dela falou que o amado acabou morrendo, enfim. E na história da número 9, o pai, digamos assim, né? O Brenner, que é visto como o pai ali de todos os experimentos, contou pra número 9 que a irmã dela abandonou ela e deixou ela pra trás. Outra coisa é que nessa música aqui, eles mencionam a primavera. E a primavera vai ser justamente a estação que vai se passar a quarta temporada, né? Vai ser em 86, na primavera. Então, assim, tem isso aí também. Agora, finalmente, vamos para o segundo teaser. Eu falei que esse vídeo ia ficar grande. Então, sem mais delongas, vamos assistir juntos a esse segundo teaser aqui, tá bom? Play. Um relógio, né? Às 3 da tarde. A câmera de segurança. A gente consegue ver um pouquinho do quarto. Duas crianças perseguindo carrinhos. Aqueles joguinhos muito dor de cabeça que caem em um número específico, enquanto tem uma galera jogando xadrez. A magic ball mencionada no teaser anterior. Alguns bloquinhos, de novo. Tudo numa paleta de vermelho, né? É bem interessante isso. A mesma porta, como eu mencionei também. Mas você pode ver que é um corredor diferente. Já vamos analisar isso por partes, tá, gente? Sempre lembrando. Bom dia, crianças. Bom dia, papai. Um foco ali em algumas portas, né? 7, 9. E um número que a gente não consegue identificar. Mas o número 11 é o foco principal, depois do Brenner falar que tem algo muito bem planejado para essas crianças, né? Vamos analisar também, parte por parte, para a gente saber do que a gente está falando aqui. Bom, a primeira coisa que eu tenho a comentar antes da gente ver parte por parte esse teaser é que definitivamente a gente está num ambiente diferente, como eu falei. Por conta da maçaneta, especialmente agora que a gente conseguiu de fato ver o corredor, a gente vê que está faltando porta onde deveria ter, a decoração é diferente. Gente, realmente, gente, estamos em outra área do laboratório. E agora vamos lá para esse primeiro take que a gente tem aqui do relógio, que está mostrando 3 da tarde. E assim, como a gente já ficou ligado, né? Como a gente já sabe que os Duffers estão brincando muito com numerologia, vamos prestar bastante atenção nos números para ver o que a gente consegue absorver daqui. Nesse take, a primeira coisa que eu notei é que, assim, são 3 da tarde, ou seja, um ponteiro no 12, outro no 3. E se a gente subtrair esses dois números que compõem a hora, a gente consegue, de novo, o número 9. Seguindo agora para a segunda imagem, que é a câmera fotográfica. Não tem nada muito especial nessa câmera, a não ser o reflexo do quarto arco-íris que está aparecendo aí. A gente consegue ver 3 a 4 experimentos, enquanto a imagem vai passando para frente. Então, assim, eu pessoalmente não vi nada de especial. Tinha umas pessoas falando que talvez tinha alguma coisa do mundo invertido, aqui no meio da lente. Eu acho que foi reflexo, gente. Teve gente que comentou do som, que poderia ser do mundo invertido, eu já acho que foi um efeito de transição. Eles usaram o mesmo som em momentos diferentes. E outra observação muito interessante, que eu esqueci, na verdade, de comentar no início, é que esse é o quarto arco-íris, possivelmente, antes daquele massacre que eu descrevi anteriormente. A gente está trabalhando aqui com a ideia do Brenner ter mandado matar todos os experimentos para focar somente na Eleven. E aqui todos eles estão bem ainda. A câmera está focando nas coisas certinhas, está focando em todo mundo. Então, assim, as câmeras nem sequer foram rebaixadas ainda. Ou seja, isso aqui, esse teaser, acontece primeiro do que o outro, numa linha temporal. O próximo take que a gente tem é dessas duas criancinhas, que muita gente falou, ah, são gêmeas, né, são crianças iguais. Gente, eu não acho, porque todo mundo desse quarto aí tem esse mesmo look carequinha. O que eu interpreto como o Brenner, talvez, tentando replicar o mesmo processo que ele fez com a Eleven, nos outros experimentos, para ver se funciona. Inclusive, nessa cena, eu acho que essas crianças estão usando os poderes telecinéticos delas, porque os carrinhos estão se movendo sozinhos para frente. E, a princípio, eu pensei que poderia ser aqueles carrinhos que você segura para trás e solta, sabe? Aí o carrinho anda sozinho. Só que eu estranhei, porque o carrinho fez curva. E nenhum carrinho faz curva, assim, quando você puxa e solta. Ele só vai embora. Então, assim, possivelmente, as crianças estão usando os poderes delas nessa cena aqui, para fazer com que os carrinhos se movam. A cena seguinte, a gente tem, possivelmente, experimentos bem mais velhos. Dá para ver por conta da mão desses dois rapazes. Eu acho que são dois rapazes, porque as mãos são um pouco mais parecidas com mãos masculinas, né? E eles estão jogando xadrez, o que faz pleno sentido até, porque enquanto você tem umas crianças menorzinhas brincando de carrinho, brincando de bloquinho, você tem os mais velhos ali naquele quarto jogando xadrez, que é uma coisa mais lógica, né? Não é uma coisa tão colorida, tão chamativa, assim, para uma criança. Isso aqui só denuncia para mim que não tem só um monte de criança na sala. Você tem esses dois aqui, que no mínimo são adolescentes, né? Uma coisa que eu achei super interessante também, é que nesse take do xadrez, você vê esse cara aqui da esquerda, né? Eu estou retratando como se fosse um cara. Ele está movendo a peça do rei do xadrez, né? Que está sendo especificado aqui por um monte de animais. É um xadrez meio diferente esse aqui. Mas assim, no xadrez, quando você move o seu rei, você está tentando se defender de alguma coisa. Então assim, é uma interpretação da fotografia que eu achei muito interessante para o contexto de ter acontecido um massacre logo em seguida, sabe? Você passa a ideia de que, ó, essas pessoas vão tentar se defender, mas não vai dar muito certo. Indo para a próxima, a gente tem um close maior aqui, da Magic Ball, que está dando um sinal positivo, né? Olha só, eu tinha comentado antes que poderia ser um resultado positivo, já numa teoria mais macabra envolvendo o Brenner. Só que aqui especificamente, quando essa cena acontece, a gente consegue ouvir umas risadas. A criança se divertiu com a resposta, então ela ficou feliz. Eu não consigo identificar muito bem se essa mão é um pouco de uma pessoa mais velha ou infantil. Eu fiquei um pouco confusa, porque aqui eu achei esse dedo muito forte para ser de criança, sabe? Então assim, eu chuto que talvez essa pessoa aqui que está usando a Magic Ball seja um dos experimentos mais velhos. E a criança ingênua achou que essa resposta positiva aqui foi super divertida e estava rindo de fundo, enfim. O próximo take que a gente tem aqui é uma das criancinhas construindo esses blocos. E assim, a gente não sabe quantos blocos tem exatamente nesse take, porque pode ter mais embaixo, né? A câmera, ela está meio inclinada assim para cima. A gente chama esse tipo de enquadramento de contraplongier, que é de baixo aqui para cima. Mas o que importa é que em quadrados a gente tem aqui nove blocos, tá bom? Porque tem quatro aqui embaixo formando a base, mais quatro em cima e um único que está sendo encaixado mais para cima. Então a gente tem nove, novamente, numerologia aqui nesse teaser. E agora vem uma parte super legal que eu achei interessante, que são os takes. Esse joguinho com os pinos e com essa bolinha aqui, sabe? Eu achei uma coisa bem interessante de se observar, porque isso é como se criasse um recurso dramático na análise. Sempre a gente volta para essas bolinhas aqui como se fosse uma contagem de tempo. É a da bolinha descendo até chegar lá embaixo. E assim, no audiovisual, quando você intercala cenas desse tipo, você cria uma sensação de suspense. E isso é até justificado, porque eles colocam uma trilha assim, com uns efeitos bem marcantes, justamente na parte que mostra essa bolinha. E o mais interessante é que a gente consegue ver, enquadrados na primeira cena dessa bolinha, um total de onze pinos. Olha só, né? Onze, dez, aí tem um aqui mais escondidinho, mas dá pra ver que é onze. Embaixo tem onze também. Quando a bolinha desce um pouco mais, no segundo take dela, dessa vez a gente vê enquadrado nove pinos. Então assim, gente, de novo, eles estão brincando com o número onze, nove, oito e sete constantemente. Mas vocês conseguem ver que onze e nove tá ganhando aí nessas contas, né? Mas enfim, voltando aqui pros takes das bolinhas, né? Indo aqui agora pro próximo. De novo, vimos mais um enquadramento de nove pinos aparecendo, dessa vez cinco em cima e quatro embaixo. Até finalmente a bolinha chegar no seu final, né? Uma cena que vai descendo a câmera assim. Eu preciso falar que essa cena foi muito satisfatória pra mim ver, desse último take da bolinha. Porque a gente vê sete pinos enquadrados aqui, e logo em seguida essa bolinha cai no número sete. Então assim, foi uma delícia pra mim assistir, gente. Porque era sete pinos certinho, e aí caiu no número sete. E isso é uma prova que a fotografia está sendo muito bem pensada na quarta temporada. Mas uma coisa que intrigou muita gente foi esse take final aqui, que os números visíveis são os números três, cinco e seis. E vamos falar deles primeiro, especificamente? Mais uma vez a gente vai fazer uma brincadeira de soma aqui entre os números. Então vamos começar pelo número três. Se a gente somar o três e o cinco, vamos ter o número oito. Se a gente somar o número três e seis, temos nove. Indo agora pro número cinco como o primeiro número nosso, né? De soma aqui. Cinco mais três, temos oito de novo, é claro, né? Porque se três mais cinco é oito, pelo amor de Deus. E cinco mais seis são onze. E por último, se a gente pegar esse número seis pra fazer as adições, Seis mais cinco, temos onze. Seis mais três, temos nove. Sem falar que a bolinha caiu bem no número sete, né? Dando um destaque especial no número sete. Além do fato da bolinha número oito estar aparecendo ali também. E também o número quatro, que talvez seja a data de lançamento, né? Pode cair no dia quatro, no mês quatro. Indo agora pra próxima imagem, a gente tem um close mais aberto, né? Um plano mais aberto. Mostrando três criancinhas, inclusive aquela pirâmide de bloquinho que tava sendo construída, Ela realmente tinha mais blocos embaixo, só que não foi isso que foi enquadrado, né? Essas aqui da esquerda tão no País das Maravilhas, né? Elas só tão brincando ali, tranquilonas. Mas uma coisa bem interessante são aqueles dados ali do fundo, próximos a essa criança aqui da direita. Porque a gente vê um dado com seis números ali aparecendo. E mais três outros pontinhos bem à frente. Se a gente pegar esse número seis e somar com esses três, Mais uma vez temos o número nove aqui. Então tudo tá girando em torno de nove na fotografia. Resta agora saber por quê. Eu achei muito legal a troca de planos entre esse que tá mais aberto, com o quarto arco-íris, Pro lado de fora tá exatamente na mesma posição, como a gente pode observar aqui. E é bem nesse momento que a gente vê o Brenner passando. Inclusive dei muita risada, porque o Brenner tá parecendo que tá usando uma peruca, assim, né? Porque o cabelo do Bethel Moudini tá diferente. O Brenner fala toda essa coisa de, olha, eu tenho uma coisa especial pra vocês hoje. A gente vai fazer uma coisa bem especial. Enquanto a câmera faz uma movimentação passando pelas portas. Deixando bem evidente a porta número sete. Passando praticamente na cara da porta número nove. É a porta que mais fica na cara da câmera. É a número nove. Depois ela passa na frente de mais uma outra porta que eu sinceramente não consegui ver o número. Eu acho que possa ser o dez, mas eu não tenho certeza. Até finalmente chegar na porta número onze. Que inclusive tem aquela mesma maçaneta que a gente viu no primeiro teaser. Só que aqui tá do lado de fora, né? Então não tem aquele trinco em cima. Outra coisa bem importante é que a gente escuta o Brenner falar... E esse áudio, gente, não é do presente, tá bom? Não, não é. É de uma cena da primeira temporada entre o Brenner e a Eleven. Inclusive é uma cena da Eleven praticando encontrar um cara lá do laboratório. Que é uma habilidade que ela usaria logo em seguida pra encontrar um dos russos. Então novamente temos Stranger Things interligando todos os assuntos da temporada deles. Logo em seguida, inclusive, a gente tem esse close da Eleven aqui. Que dá pra ver nitidamente que é uma filmagem de agora. Não é uma filmagem reutilizada. E talvez nessa cena a atriz esteja com uma peruca, né? Já que a gente sabe que ela não raspou. Ela tá lá com o cabelo dela normal. O que me faz pensar que isso aqui não é uma cena do presente, gente. Uma das coisas que eu comentei no Twitter é que quando a gente vai ver teaser, a gente nunca pode interpretar aquilo que eles querem que a gente interprete. Então uma das coisas que eu mencionei foi Nossa, o mínimo que as pessoas vão interpretar é que a Eleven vai ser recapturada. Então automaticamente isso não aconteceria na série. Porque eles jamais entregariam uma coisa tão importante como a Eleven ser capturada pelo Brenner num teaser de um minuto e meio. Principalmente porque a gente sabe que a Eleven tá com os buyers. Então isso serviria como se fosse um spoiler pra gente. Eles não podem fazer um teaser assim. Foi a mesma lógica que eu usei quando eu vi o teaser do Hopper e eu falei, gente, certeza que o Hopper não é o americano agora. Porque eles nunca entregariam assim logo de cara o desfecho assim de um mistério que tá tendo em Stranger Things. Então na minha opinião, essa cena dela abrindo os olhos é sequência da cena que ela tá aprendendo a localizar aquele cara específico. Ou seja, Brenner e Eleven não estão juntos nesse take específico. O que é uma coisa muito comum de teasers e trailers por aí. Nem sempre as cenas que você vê num teaser vão ser utilizadas na série. O maior exemplo foi alguns teasers da terceira temporada de Stranger Things que tiveram cenas que não foram pro final da série. E a gente ficou empolgado à toa. Porque isso faz parte do material de divulgação. Então assim, eles podem manipular muita coisa na edição. Eles podem fazer com que a gente pense que dois personagens estão no mesmo ambiente sendo que não estão. Ou que é do mesmo tempo, né? Tudo flashback ou é tudo do presente sendo que não são. Muitas coisas podem ser manipuladas e é sempre bom a gente ter isso em mente. E pra complementar essa teoria da número 9 estar presente na quarta temporada a gente teve o David Harbour mais uma vez, o intérprete do Hopper, entregando paçoca pra gente. Ele compartilhou esse teaser com uma música de um mágico de Oz que se chama Somewhere Over the Rainbow. Uma das minhas músicas favoritas do cinema, inclusive. Não satisfeito de apenas colocar lá o nome da música, ele colocou um trecho dela que eu vou ler aqui pra vocês. Pássaros azuis voam. E os sonhos que você sonhou realmente vão se realizar. Isso me remeteu muito à loucura da número 9, que via um monte de coisa fantasiosa que a Kali fazia ela enxergar. Era passarinho, era um monte de animalzinho, era tudo colorido, sabe? Ó meu Deus, é um mundo encantado. Além do nome da música fazer um link direto com o quarto arco-íris, já que traduzindo, o nome da música ficaria em algum lugar além do arco-íris. Somewhere Over the Rainbow. Não sei, gente. Pra mim pode ser alguma coisa, né? Mas mesmo se não for, eu acho que tem 9 o suficiente nos teasers pra fazer a gente interpretar que a Eleven e a 9 possam ter uma narrativa aí muito interessante juntas, já que elas são muito semelhantes como vocês puderam ver na teoria de ontem. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!